Leitura da profecia de Oseias Assim fala o Senhor, Quando Israel era criança, eu já o amava, E desde o Egito chamei meu filho. Quanto mais eu os chamava, Tanto mais eles se afastavam de mim, E molavam aos baals, e sacrificavam aos ídolos. Ensinei Efraim a dar os primeiros passos, Tomei-o em meus braços, Mas eles não reconheceram que eu cuidava deles, Eu os atraía com laços de humanidade, Com laços de amor. Era para eles como quem leva uma criança ao colo, E rebaixava-me a dar-lhes de comer. Meu coração comove-se no íntimo, E arde de compaixão. Não darei largas a minha ira, Não voltarei a destruir Efraim. Eu sou Deus, e não homem, O Santo no meio de vós, E não me servirei do terror. Palavra do Senhor, graças a Deus. Responsório Sobre nós iluminai a vossa face, E então seremos salvos, ó Senhor. Ó Pastor de Israel, Prestai ouvidos, Vós que sobre os querubins vos assentais, Despertai vosso poder, ó nosso Deus, E vinde logo nos trazer a salvação. Sobre nós iluminai a vossa face, E então seremos salvos, ó Senhor. Voltai-vos para nós, Deus do Universo, Olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegeia, Foi a vossa mão direita que a plantou. Protegeia e ao rebento que firmastes. Sobre nós iluminai a vossa face, E então seremos salvos, ó Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Em vosso caminho anunciai, O reino dos céus está próximo, Curai os doentes, Ressuscitai os mortos, Purificai os leprosos, Expulsai os demônios, De graça recebestes, De graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, Nem dinheiro nos vossos cintos, Nem sacola para o caminho, Nem duas túnicas, Nem sandálias, Nem bastão, Porque o operário tem direito A seu sustento. Em qualquer cidade, Ou povoado onde entrades, Informai-vos, Para saber quem ali seja digno, Hospedai-vos com ele, Até a vossa partida. Ao entrades numa casa, Saudai-a, Se a casa for digna, Desça sobre ela, A vossa paz. Se alguém não vos receber, Nem escutar vossa palavra, Saí daquela casa, Ou daquela cidade, E sacudir a poeira, Dos vossos pés. Em verdade vos digo, As cidades de Sodoma e Gomorra, Serão tratadas com menos dureza, Do que aquela cidade, No dia do juízo. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. A reflexão é de Santo Efraim, Se essa casa for digna, Desça a vossa paz sobre ela. Em qualquer casa em que entrades, Dizei primeiro, A paz seja nesta casa, Para que o próprio Senhor, Lá entre e resida, Como junto de Maria. Esta saudação, É o mistério da fé, Que brinha no mundo. Por ela, O ódio é asfixiado, A guerra interrompida, E os homens compreendem-se mutuamente. O efeito desta saudação, Estava oculto por um véu, Apesar da prefiguração, Do mistério da ressurreição, Que ocorre sempre que a luz aparece, E a aurora expulsa à noite. A partir do momento, Em que Cristo enviou os seus discípulos, Pela primeira vez, Os homens começaram a dar, E a receber esta saudação, Que é fonte de cura, E de bênção. Esta saudação, Com o seu poder oculto, É amplamente suficiente para todos. Foi por isso, Que nosso Senhor, A enviou como pré-anúncio, Com os seus discípulos, Para que ela realizasse a paz, E levada, Pela voz dos apóstolos, Seus enviados, E preparasse o caminho. Ela foi semeada, Em todas as casas, Entrou em todos os corações, Que a entenderam, Para separar, E distinguir os seus filhos, Reconhecendo-os. Ela permanecia neles, Mas denunciava, Os que lhe eram estranhos, Porque não a acolhiam. Esta saudação de paz, Não secava, Jorrava dos apóstolos, Para os seus irmãos, Desvendando-o, Os tesouros inesgotáveis, Do Senhor. Presente naqueles, Que a davam, E nos que a acolhiam, Este anúncio de paz, Não sofria diminuição, Nem divisão. Sobre o pai, Anunciava, Que em está perto de todos, E em todos. Sobre a missão do fim, Revelava, Que em está por inteiro, Junto de todos, Mesmo que o seu fim, Seja estar junto do pai. Ela, Não cessa de proclamar, Que doravante as figuras, São realizadas, E a verdade, Expulsa, Enfim, As sombras. Amém.